O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira por volta das 2h30 da manhã na Avenida Paraná, esquina com o Anel Alves Martins. Envolvendo este veículo Astra com placas de Apucarana, conduzido por Aécio Silveira dos Santos Filho, 47 anos, morador da cidade de Maringá. E este veículo Palio, conduzido por Eduardo Henrique de Melo, 19 anos, também morador de Maringá. Segundo informações colhidas no local do acidente, o jovem condutor do veículo Palio passou o sinal vermelho, ocasionando assim a colisão. O condutor do Astra sofreu ferimentos graves. As vítimas infelizmente, acidente de trânsito aí, uma vítima expira os cuidados aí, e outra vítima mais tranquila, ambas trazidas aqui para o hospital metropolitano. Uma um pouco grave, tendo em vista um trauma de tórax, com possível fratura de costela, e a outra vítima só apenas escoriações.